Olá amigos, dou as boas vindas a todos vocês no canal Use Utility. Agora vamos entender como instalar os Merge Dragons no PC, portanto, podemos desfrutar com o mouse e o teclado em uma grande tela. Não é necessário manter os olhos na pequena tela, mas é o momento de relaxar e jogar Merge Dragons no PC. Vou instalar este jogo em meu PC para lhe ensinar todos os passos, portanto, aqui vamos nós. A primeira coisa é abrir o nosso navegador de internet favorito, em nosso caso Google Chrome, e você vai clicar no site localizado na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário afixado. Aqui mesmo está o link do site que você precisa abrir. Você será automaticamente encaminhado para esta página de Bluestacks Merge Dragons. Instale Merge Dragons em seu computador usando o Bluestacks. Bluestacks é um excelente software para baixar e instalar virtualmente qualquer jogo Android, mesmo em uma tela grande, vá para a opção Download Merge Dragons for PC para fazer o download deste jogo. O download está terminado, este é o arquivo, clicamos sobre este arquivo para iniciá-lo, se o acordo ou os termos forem mostrados na tela, então você precisará digitar sim e aceitá-los. Para verificar o instalador do jogo, é aconselhável minimizar o navegador desta forma. Podemos configurar o diretório onde instalar este jogo, o diretório pode ser escolhido apenas visitando Customizar a Instalação. Deixamos as coisas como estão, pressionamos o botão Voltar, e depois selecionamos a opção Instalar Agora. Serão necessários alguns MBS do armazenamento do seu computador para baixar este arquivo específico, o download do jogo depende da velocidade da internet, a instalação do emulador começa automaticamente, a instalação é concluída, como o Bluestacks é instalado pela primeira vez, portanto, vai levar algum tempo para começar. A próxima tarefa é essencial, como forma de ter acesso ao Google Play, clique em Entrar, para acessar o Google Play, você terá que digitar o e-mail e a senha, você ainda não pode instalar este jogo sem fazer login porque é um jogo do Google Play, este é o passo simples, eu vou curtá-lo, como já discutimos, vamos inserir e-mail e também senha para ter acesso à conta do Google. Agora, já entramos no sistema e ele nos dá as boas-vindas, para continuar a instalação, aceitamos os termos de uso clicando em Eu concordo. Ele pede para criar um backup do sistema na nuvem, mas nós não o exigimos, por isso, batemos, não. Como você já viu, estamos agora aqui em nossa conta Google Play. Se você precisar voltar à área de trabalho do computador, você deve clicar nesta pequena seta. Antes de continuar, examine os dois ícones que aqui foram feitos, Bluestacks e também Bluestacks Multi Instância, se você quiser iniciar o aplicativo Bluestacks, então clique no ícone Bluestacks. Agora, para configurar este jogo, vamos clicar neste ícone. Agora vamos tentar instalar o Merge Dragons, para este fim, abrimos o Google Play em Bluestacks, a instalação do jogo tem começado agora, o Merge Dragons, será baixado dentro do sistema, uma conexão web mais rápida é aconselhada para completar o download do jogo rapidamente, voltarei após esse processo para economizar muito tempo. Assim, agora é feito o download, e como você pode observar, ele forneceu diretamente um ícone adicional na área de trabalho, Merge Dragons, que nos permitirá conectar-se ao jogo sem a necessidade de abrir os Bluestacks. Cada vez que você gostaria de jogar o jogo, clique duas vezes no ícone Merge Dragons, na área de trabalho do seu computador, no entanto, vou explicar como você pode fazer isso se começarmos no Bluest, clique aqui para começar Merge Dragons, e se divertir, poderíamos abrir o jogo diretamente daqui. Você pode até mesmo fazer alterações nas configurações do teclado a partir deste ponto, vamos deixá-lo no padrão, fechamos, você, é claro, gostaria de jogar Merge Dragons, mesmo em uma grande tela, se assim for, você terá então uma tela grande de duas maneiras. Ao pressionar aqui na barra, maximizar, a tela será melhorada, de qualquer forma, a tela não será 100% grande. Ou você gostaria de ir para o modo tela cheia ou talvez ir para o modo normal, você deve clicar em F11, depois de começar a jogar o jogo no modo tela cheia, você será capaz de se concentrar melhor no jogo. Não há nenhuma dúvida de que jogar um jogo em um emulador usa muita energia, por isso, o desempenho geral depende da potência de seu computador. Você gostaria de saber como você pode mudar a linguagem do jogo? Vamos explorá-la, para alterar a linguagem do jogo, selecione esta roda dentada, e a certas preferências, este menu suspenso exibirá vários idiomas, dos quais você pode escolher qualquer idioma específico, finalmente mudamos o idioma do jogo, veja. O jogo é finalmente instalado, ele está pronto para jogar, se este tutorial em vídeo foi útil para você, então inscreva-se no canal UsityLity, e estaremos de volta com novos vídeos, espero que tenham gostado deste vídeo tutorial, e nós traremos muito mais vídeos úteis para todos vocês, tchau.